Música Olá, viva então, muito bom dia, cá estamos nós, é mais uma edição da Nova Manhã Estamos a abrir mais uma semana e é o primeiro dia de primavera Fantástico, se bem que a chegar assim com o céu cinzento Alguma chuva fraca ainda pelo norte do país, se bem que a chuva está prevista mais para o dia de amanhã Mas efetivamente, pronto, é uma primavera farrusca a chegar-se nesta segunda-feira Um prazer imenso estar-se naturalmente na sua companhia Se está nesta altura a iniciar o seu trabalho, então votos de que seja um bom dia de trabalho Uma boa semana de trabalho, se está simplesmente a tomar o seu pequeno almoço Bom pequeno almoço, bom proveito Há muita gente que está a fazer o mesmo nesta altura, se calhar, se a tomar o seu cafezinho da manhã Se calhar da sala a ver o nosso programa através da MEO, já sabe, 18, 25, 15 Ou mesmo hoje em dia através dos tablets, dos telemóveis É possível ver também em direto a Norte Litoral TV Nós cá estamos de segunda a sexta, sempre a partir das 9 horas e 5 minutos Até cerca das 9 e meia da manhã Estamos sempre em direto Uma referência para o facto de hoje ser segunda-feira Por isso daqui a pouco também vamos ter aqui connosco o João Couto Que nos vai fazer precisamente o rescaldo do fim de semana desportivo Já que hoje é segunda-feira Para já, e como habitualmente acontece, vamos também Já estou a vir aqui no monitor Vamos também olhar-se lá para fora Vamos tentar ter imagens em direto da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde, de Esposente Vamos espreitar-se para ver como é que está o tempo Vamos deixar o estúdio e então espreitar lá para fora Esperemos que isso seja possível Para já vamos começar então por Vila do Conde Praia de Azurara em Vila do Conde Imagens que vamos então ver em direto Não para já, para já vai ser mesmo a Póvoa do Varzim Vamos começar pela Póvoa aqui por casa E então cá temos as imagens da Póvoa em direto nesta manhã Lá está tudo cinzento nesta manhã Tudo a fazer com que esta nebulina não nos deixe ver o mar Ali ao fundo, entre as casas, é um cinzento mar escuro Mas de qualquer forma o casino da Póvoa Esta zona do bairro sul, esta rua, para já sem trânsito São imagens que temos então em direto nesta manhã Tal como disse, nós queremos também dar um saltinho até Vila do Conde E é isso que vai acontecer nesta altura Imagens que vamos ver em direto então da Praia de Azurara em Vila do Conde Onde também está tudo muito cinzento É isso que nós vamos conseguir ver daqui a pouco E parece que efetivamente a ligação hoje, isto é por ser uma primavera farrusca Não estamos a conseguir ter essas imagens em direto ali do Vila do Conde Mas de qualquer forma posso-vos dizer que está efetivamente um tempo assim farrusco No dia de hoje, agora sim, eu acho que agora sim vamos ver as imagens Ora está Vila do Conde com as imagens em direto Duas gaivotas que poisaram ali Estão a brincar uma com a outra Para elas ainda é dia dos namorados Sei lá, deve ser uma coisa assim Nota-se que estão entretidas uma com a outra Mas são imagens então em direto nesta manhã Nesta manhã também queremos saber das notícias Que estão a marcar atualidades a nível local Por isso vamos já ficar com o bloco de notícias Trazido por Angélica Santos Ali preparadíssima nesta manhã Olá viva, cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV Primeiro dia de primavera no equinócio de março Primavera a entrar às 10 horas e 29 minutos desta segunda-feira Apesar do calendário, o tempo muda já a partir de amanhã Terça-feira para hoje já uma descida das temperaturas Mas a partir de amanhã o céu vai ficar mais carregado de nuvens E a chuva deverá acompanhar-nos até ao final do mês de março À margem da apresentação da Taça da Póvoa em Paintball Daniel Bernardo aproveitou para elogiar os Rangers da Póvoa O presidente da União de Freguesias Póvoa de Varzim, Beirias e Givai Aproveitou para lembrar que esta Associação Póvoa Foi a grande vencedora do concurso de ideias lançado pela Junta Esta foi uma iniciativa muito criticada Mas que agora diz que começa a dar os seus frutos Em Vila de Conde, a autarquia está a recuperar os muros de pedra Na cividade de Bagunte O gabinete de arqueologia iniciou agora os trabalhos de recuperação Dos cerca de 100 metros de muros Que numa primeira fase serão retirados para corrigir deficiências estruturais Para posteriormente serem reconstruídos Para além da recuperação destes muros Está a ser criada junto de uns portões Uma passagem pedonal Esta passagem pedonal irá assegurar Que tanto peões como ciclistas Possam usufruir dos diversos trilhos florestais existentes Neste sítio arqueológico classificado Como Monumento Nacional desde 1910 No âmbito da candidatura Valorização dos Caminhos de Santiago Caminho Português da Costa A Câmara Municipal de Vila de Conde está a executar A instalação da nova sinalética Este itinerário histórico de peregrinação Terá agora novos sinais Mais visíveis em Madeira e em Chapa Neste momento os trabalhos estão a decorrer Entre as freguesias de Mindelo e Árvore Tendo-se iniciado em Aveleda E vão terminar em Vila de Conde Nas Caxinas Está a chegar mais uma edição da Praça dos Pintores Na Póvoa de Varzim No dia 13 de Maio Diana Bar recebe mais uma edição Desta iniciativa organizada pela Associação de Amizade Póvoa de Varzim Cidades Minadas Desta vez o tema será O turismo europeu diverso e sustentável com os povos Os interessados em participar no concurso de pintura Deverão preencher a ficha de inscrição Até 28 de Abril A Praça dos Pintores está dividida em dois escalões A dos 14 aos 17 anos E escalão B dos 18 aos 27 Os trabalhos realizados no âmbito deste concurso Vão estar expostos Posteriormente no Diana Bar De 23 de Maio a 18 de Junho Pelo desporto No campeonato da Primeira Liga O Rio Aves jogou este domingo no estádio Afonso Henriques Frente ao Vitória de Guimarães Apesar das dificuldades Os vilacondenses estão bem classificados Continuam na corrida Por um lugar na Liga Europa Na Segunda Liga O Varzim foi arrancar uma importante vitória Ao terreno do Portimonense por 1 a 0 Os poveiros ganharam no Algarve Ao líder do campeonato E não deixam fugir o desportivo das aves Da luta pela subida divisão O gol do Palveiro foi apontado por Diego Barcelos Aos 50 minutos Com este resultado O Varzim continua no terceiro lugar da tabela Apesar de contar com um jogo a menos Já sabe toda a informação A atualização constante na página notícias Da Norte Litoral TV Estamos também na MEO Interativa Na posição 18-25-15 Na internet ou na MEO Estamos sempre consigo Em qualquer parte do mundo Fique bem Na companhia da Norte Litoral TV Olá viva Cá estamos então de regresso Depois das notícias trazidas por Angélica Santos Para lembrar então as nossas plataformas Nunca é demais fazê-lo Em cada manhã Já sabe que estamos em direto na MEO O 18-25-15 Também através da Sapo Vídeos Nós cá estamos em direto Temos o nosso canal do Youtube Norte Litoral TV E também duas páginas no Facebook A página Norte Litoral TV E também a página Nova Amanhã Deverá colocar um gosto Em cada uma delas E visitarmos de quando em vez É sempre bom estarmos juntos Também através do Facebook Para já vamos voltar a olhar lá para fora Desta vez vamos até Exposente Ainda não visitamos Exposente Imagens em direto Exposente Este passadiço que nas últimas semanas Tem estado com tanto e tanto sol Hoje realmente com esta nebulina A fazer com que efetivamente este primeiro dia De primavera seja assim farrusco Em Exposente Mas também tal como vimos há pouco Cá está na pólvora de Varzim Nesta manhã vamos também lembrar-vos As farmácias de serviço para hoje Pólvora de Varzim A farmácia Faria Em Vila do Conde A farmácia Santos Está de serviço Estamos com 16, 17 minutos Depois das 9 da manhã A altura para também ficarmos Com a nossa habitual revista de imprensa Vamos olhar as primeiras páginas dos jornais E começamos então pela primeira página Do jornal Correio da Manhã Buraco de 50 milhões Na saúde militares É o grande título Depois temos ainda no desporto O destaque ali ao centro Promessa benficista trava dragões Foi o jogador João Carvalho Empestado pelo Benfica Que marcou o golo Que afastou os portistas da liderança Entretanto Benfica Renova com vitória Antes do clássico É também outro dos títulos Nesta primeira página Ora muito bem E agora Perdoem-me a tosse Mas ficamos com esta primeira página Do jornal de notícias Também nesta manhã Desperdiçado um milhão De cheques dentista É o que nos traz esta primeira página Depois faltou cabeça ao coração No empate do Futebol Clube Porto ontem Por um a um Frente ao vitória de Setúbal Avançamos para a primeira página Do jornal público Nesta revista de imprensa Norte Litoral TV Combate ao fecho de balcões Da caixa junta esquerda e direita E depois, pois claro A liga e o futebol O Futebol Clube Porto falhou O primeiro salto à liderança Agora vem o clássico daqui a 15 dias Com o Benfica a receber O Futebol Clube do Porto Vamos precisamente olhar As primeiras páginas também Dos jornais desportivos Desilusão na luz É mesmo o título Para a primeira página Do jornal A bola Dragão perde a oportunidade De ultrapassar Benfica na liderança Entretanto Vitória Deu confiança aos jogadores É também outro dos títulos Nesta primeira página Vamos olhar o record Aí está a primeira página Do jornal record Nesta manhã Águia do Vitória Trama Dragão Golo do emprestado João Carvalho Do Benfica Mantém Benfica No comando É então O grande título Nesta primeira página Entretanto Outros títulos Ali em baixo Dortmund De olho em Nelson Semeto Depois ali ao canto Também Nuno Desperdiçamos Boa oportunidade De sermos líderes Diz então O treinador Do Futebol Clube do Porto Por último Para encerrarmos Esta revista de empresa Vamos ao jornal O Jogo É outro dos jornais Desportivos Publicados nesta manhã Continua a perseguição Ao vizinho No Vitória do Guimarães 3 Rio Ave 0 É o título lá em cima E depois temos também Aqui O jogo Com este destaque Para o empate Do Futebol Clube do Porto Com o Vitória de Setúbal Grande Primeira parte E golaço de Corona Não evitam bloqueio Após sofrer o empate Dragão tropeça Na vontade De chegar ao primeiro lugar Assim olhamos As primeiras páginas Dos jornais Desta manhã A nossa habitual Revista de imprensa Feinde a opção Com o Vitória de Setúbal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois muito bem, nesta altura 20 minutos depois das 9, daqui a pouco vamos ainda olhar as efemérides para o dia de hoje, vamos também dar os parabéns a quem hoje está a comemorar o seu aniversário, para já vamos ao desporto que nos é trazido pelo João Cotto. Ora, já cá estamos então com o João Cotto em estúdio para nos falar e para nos dar a sua visão, fazer o rescaldo do fim de semana desportivo. Muito bom dia João. Um fim de semana que na primeira liga fica marcada pelos dois empates dos... Ninguém estaria à espera desta. Depois tenho uma história para te contar, curiosamente, eu estava no shopping, no Norte Shopping, quando o jogo do Benfica acabou e alguns comentários, vernáculos aos benficistas, aconteceu logo no final do jogo. Olhando para a cara dos benficistas, eu imagino como terá sido a cara dessas pessoas ontem no final do jogo do Futebol Clube Porto. É o futebol, lá está, é o futebol, não é? É, bom dia. Bom dia. É de facto o futebol, e deixa-me só dizer-te uma coisa que eu disse ontem entre familiares, ontem de manhã, de que foi o seguinte, na minha perspectiva, eu disse antes do jogo do Porto, portanto, ontem de manhã, é de que, independentemente do resultado do Porto que o Setúbal, naquele dia, independentemente do que vem aí no dia 1 de Abril, que é um Benfica-Porto, e depois mais à frente de um Sporting Benfica, que são jogos, digamos, grandes, eu acho que nada vai ficar resolvido, o campeonato vai até ao fim, esta luta a 2 vai até ao fim, e portanto, ninguém me tira esta ideia, é ainda mais uma. Começámos na reta final dos campeonatos, salvo raras exceções, mas é mesmo raras exceções, quem se apanha em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar, mesmo com um ponto de diferença, naquela reta final, eu estou a falar dos últimos 5 jogos, 5, 6, 7 jogos, e vamos entrar nessa reta final, quem está em primeiro lugar, raramente perde esse lugar, raramente, porque cada jogo é uma final, aquilo é de esfarrapar, agora, acontece é pelo meio daqueles precalços que aconteceu ao Benfica e ontem aconteceu ao Porto, portanto, nunca se deve rir do vizinho porque o mal pode vir pelo caminho, diz o povo, e portanto, foi isso que de facto aconteceu. Mesmo que o Porto tivesse ganho, estava em primeiro com um ponto, um ponto não é nada, a seguir vai à luz, e aí as coisas discutem-se de uma outra forma. Mas se o Porto ganhar ou perder, continua a dizer que a diferença tem um pouco entre eles, que é a luta até ao fim. E há jogos muito complicados para ambas as equipas. Claro! Depois o Porto só tem 3 jogos em casa, o Benfica tem 4, isso também conta, de alguma forma, há deslocações difíceis do Benfica, sei lá, recebe um Guimarães, vai ao Rio Ave, por exemplo, já o Porto vai a Braga, termina em Moreira de Cónigos, vai a Chaves, é tudo muito complicado ainda. Pronto, é como eu digo, é campeonato até ao fim, a luta dos dois grandes vai-se manter, é evidente que vem aí um jogo importante entre os dois, não é? Porque com esta diferença de um ponto para o Benfica vencer o Porto, ficar 4, 4 pontos com os jogos que faltam é uma margem que lhe permite, eu diria que respirar um bocadinho. Mas dos dois jogos que eu vi, vi de facto um Benfica um bocadinho cansado, um Benfica um bocadinho saturado, aquelas soluções que o Rui Vitória tinha, já estão a falhar, o que significa que também estamos em finais praticamente de Março. Agora há uma paragem no campeonato, só que muitos dos jogadores vão para as seleções, o que também... Claro, os plantéis dos clubes grandes são feitos por jogadores de várias seleções. Portanto o descanso é capaz de não ser nenhum nesta paragem de campeonato. É, e depois alguns são capazes de trazer algumas lesões, o que é sempre mau, porque, enfim, o futebol também tem muito disso, e portanto tudo isto pesa. Há uma coisa que os coloca em pé de igualdade, é que ambos estão fora das competições europeias, e portanto não parece, mas as competições também doem, não é? Deixa tudo de marcas, é tudo cansaço sobre cansaço, é preciso recuperar os jogadores. Os clubes já não estão naquela fase dos treinos intensos, daquelas cargas físicas bastante acentuadas, não. São treinos, digamos que moderados, mais táticos do que outra coisa, têm muito do psicológico, e portanto, com o aproximado fim da época, há que preparar-vos os atletas para esta reta final, e fazer-lhes ver que o objetivo está próximo, tanto para um lado como para o outro. Agora, quem vai na frente vai, e vem aí uma grande possibilidade do Benfica, por exemplo, distanciar-se do seu rival, mas o rival também vai ter que jogar tudo. Para não deixar que isso aconteça. É, se o Benfica empatou fora, o Porto empata em casa, de uma forma que, numa determinada altura, aquilo já nem havia cabeça, nem havia nada, aquilo era chuveirinho sobre chuveirinho, para ver o que é que dava, e que nem mais a introdução de mais um ponta-de-lança resultou. Ali, naquelas situações, eu costumo dizer que naquelas situações, as coisas têm que ser preparadas, como quem prepara qualquer experiência em laboratório. Tem que haver alguma coisa diferente, porque o adversário está à espera que a bola caia sempre em cima, etc. Portanto, tem que haver alguém, no meu entender, tem que haver alguém, e eu não vejo, de facto, por parte dos treinadores, fazer uma coisa dessas, que é mandar um grito de guerra lá para dentro, e dizer que, atenção, vamos à jogada X, à jogada Y, que é treinada desta maneira, feita entre o António e o Joaquim, que depois dá ao Pedro, e o Manuel cruza, e o Arnaldo dá de cabeça, o chuta de primeira, etc. Tem que haver este tipo de soluções, porque o adversário está à espera daquele trivial do cruzamento, da abertura sempre pelos flancos, colocar sempre a bola em cima, isto não resulta, é como aos pontapés de canto, naquelas situações, ah, vai tudo para cima, estão as duas equipas dentro da área, o tipo que vai bater a bola, o que é que ele vai fazer? Vai meter lá para o meio? É um desperdício, completo desperdício. E há várias soluções nos pontapés de canto, para fazer com que a bola chegue... De outra forma. De outra forma. O objetivo final. Claro, de outra forma há boas. Olha, olhando para a 2ª Liga, temos um Varzim que foi ganhados ao terreno do Portimoneste, há uma semana dizias que eu gostava de ver aquele jogo, e foi efetivamente uma grande vitória do Varzim em Portimão, no Algarve, no terreno, precisamente, do líder do campeonato. Que ainda não tinha perdido em casa. Que ainda não tinha perdido em casa e perdeu com o Varzim. É, o Varzim de facto foi ganhar a casa do 1º, foi ganhar a casa do 2º, nesta altura foi ganhar a casa do 5º, ao Santa Clara não foi, e portanto temos um Varzim com luta até ao fim. O Varzim continua a surpreender, conquistou a 8ª vitória fora de casa. Diego Barcelos, aos 50 minutos, com um remate, de facto, muito bem colocado, acaba por dar os 3 pontos ao Varzim. E depois foi como que aguentar toda aquela impetuosidade dos Algarveiros na busca de pelo menos o empate. Não quer dizer a derrota para o Portimonense que esteja em causa o, portanto, a subida à 1ª Liga. É evidente que ainda faltam alguns jogos. Eles também estão muito lançados, não é? Sim, eles também estão lançados. Faltam para aí 8 jogos, 8, 9 jogos. Estão lançados, estão bem encaminhados, sabem muito bem, as contas que o Portimonense faz é sempre para o 3º classificado, como é o Varzim. O Varzim tem menos um jogo e que, se as coisas lhe correm bem fora de casa, sim, porque vai na 8ª vitória consecutiva, esperemos que em casa procure dar seguimento aos bons resultados conseguidos fora. E esse bom resultado será no próximo domingo, 3 horas da tarde, com transmissão na Sport TV, diante da Académica de Coimbra, Académica que ainda ontem surpreendeu ao perder em casa de uma forma, eu diria que quase que inesperada. Eu só estava aqui a tentar exatamente como foi com o Viseu. Perdeu com o Viseu por 2-1, a Académica começa a perder algum fogo, mas que é o nosso próximo adversário e que não é fácil, porque de grandes dificuldades que o Varzim tem tido é nos jogos em casa. Esperemos que consiga ultrapassar este adversário para depois ficar apenas a 4 pontos do despedido das aves que ontem, mesmo ao cair do pano, conseguiu marcar um gol aí em Fremont e daí esta distância de 7 pontos mas o Varzim tem menos um jogo. Exatamente. Senão as coisas também teriam ficado muito mais interessantes com esse empate do desportivo das aves. Deixa-me dizer-te que com os 54 pontos do Varzim, já aqui dissemos que há 8 dias atrás que a manutenção estava garantida, com 54, já não tem qualquer discussão. Mas deixa-me dizer pelas palavras do Rui Costa que eu já ouvi de que os jogadores estão com a pica toda para mesmo subir divisão. Os jogadores não vão baixar, não vão tirar o pé do acelerador, vão continuar nesta vitola de triunfos porque independentemente do primeiro objetivo estar garantido, o jogador quer de facto subir à primeira liga. É bom para o jogador, é bom para o clube, mas às vezes pergunta-se mas o clube não está preparado, não está preparado, mas prepara-se, isso não há problema por isso, porque como sabes é uma outra coisa, a primeira liga, é uma outra montra, para os jogadores, para o clube, para a própria terra. É dinheiro que entra. É muito dinheiro que entra, portanto, permite o Varzim fazer contas de outra forma, permite, sei lá, amortizar passivos, pagar a quem deve, porque o Varzim ainda tem aquela tranche, portanto, aquelas dívidas fiscais que, pela última entrevista que o Pedro Faria nos deu, portanto, estamos a falar de 10 anos nesta tranche mensal, durante 10 anos é de facto muito tempo e, portanto, permite, aos poucos, digamos, ir amortizando e, porque depois, porque não, tentar mais para a frente uma competição europeia e por aí fora, porque isso é que dá, de facto, o dinheiro e é que torna os clubes pequenos, digamos que, um bocadinho maiores. Portanto, esperemos que o Varzim não tire, como eu disse, o pé do acelerador, que continue, de facto, a palmilhar, porque tem uma massa associativa que, mesmo assim, acredita, tem é que, em casa, a massa associativa a ajudar, digamos que, no apoio à equipa, porque, diante da académica, as coisas não vão ser fáceis, mas, porque o Varzim é o único jogo que há de mim, como sabes, é fim de semana de seleção, com um jogo a sério e outro, a brincar, a treinar, outra na madeira, para o Cristiano Ronaldo mostrar aos seus, aos seus compatriotas as cores do... Mas agora podemos dar o saltinho para aí, a seleção também. Não, sim, e a seleção, o que é que podemos esperar desta seleção do jogo que aí vem, que é importante para a qualificação? Olha, a seleção está bem encaminhada, portanto, é tal coisa de começar mal, mas isto não é como começa, é como acaba, portanto, está bem encaminhada. E o nosso objetivo, para quem é campeão da Europa, como é o nosso caso, durante quatro anos ninguém nos tira esta boa... este título, este título, esta boa fama. E, portanto, não ser apurado para um próximo campeonato do mundo seria muito mau, mas eu penso que nós vamos, vamos de facto, conseguir. Portugal joga em casa, não tem qualquer problema nesse aspecto. É mais o dignificar e salvar a honra do convento, aquele título que todos nós, que toda a gente quer jogar contra nós e que nos quer vencer. portanto, nós temos tudo, digamos que, para ser felizes, portanto, vamos é para dentro do campo e dar o melhor porque o profissional de futebol muitas vezes gosta de embargar a camisola, mas é preciso também saber honrar-la, soar, correr, enfim, dar tudo porque se o jogador de futebol chegou onde chegou, através do desempenho dos seus clubes, é na seleção que também mostra o seu brilho, o seu patriotismo e, portanto, penso que a Hungria não será adversário, é um adversário de futebol porque não há adversários fáceis. Mas é um adversário para ultrapassar. Claro, nem que o Wittgenstein ou Andorra ou as Ilhas Faroe viessem aí, seleções menos cotadas, mas que traziam também, vinham também dificultar as N, portanto, as dificuldades à nossa seleção. Mas penso que nós estamos afinadinhos nesta altura da época, portanto, é o Ronaldo e mais 10, os outros não sei, sei que é o Ronaldo e mais 10, e, portanto, todos nós vamos com três palveiros, assim, não é um bocado também. Portanto, esperemos um bom desempenho na nossa seleção que nos enche, de facto, de orgulho. Vencer o jogo a sério, o outro a brincar na madeira, é para ver a seleção. É para acrescentar ao currículo de muitos jogadores, etc, etc. Muito bem, João, muito obrigado. Deixa-me só terminar com esta referência, Varzim, domingo, com a Académica, 3 horas da tarde, portanto, é bom que o Varzim mantenha esse apoio. Relativamente ainda ao fim de semana, deixa-me só dizer que quem olhou para esta nossa cidade viu que, efetivamente, em cada canto havia uma competição discutível. Verdade. Campeonatos regionais de natação nas piscinas da Varzim Lazer, clássica da primavera, que ontem encheu por aí simplesmente por aí os... Entupiu a cidade. Entupiu a cidade. Entupiu a cidade. E os acessos. Ténis de mesa? Ténis de mesa eu tornei internacional no pavilhão. Parabéns ao João por mais esta organização. Eu que o vejo quase todos os dias, praticamente todos os dias, o empenho que ele tem naquilo, as horas e horas que ele tem. Que tem dedicação durante meses e meses na organização. Eu, e também o respectivo pelo desporto da Câmara Municipal, na Rádio... De maneira que foi um fim de semana em saio. E ainda, e ainda, um torneio que houve de sub-16 de futebol feminino no Parque da Cidade, nos campos sintéticos. Logo pela manhã há muita gente. Imagina, com 19 seleções, 19 seleções distritais. Portanto, desde a Madeira até a Bragança, 19 seleções que foram em saio. Portanto, com várias realizações. Por isso é que esta terra é a terra do desporto e do lazer, para além de outras atividades, naturalmente. Mas este slogan emprega-se muito bem à nossa cidade, que é a Pobre de Morsi. Ora está. João Couto, que nos trouxe então este rescalo do fim de semana desportivo. Nós vamos em frente. Já a seguir, dá-vos parabéns a quem hoje faz anos. Recordar também os principais acontecimentos do dia. E, João, faço-te o convite. Vamos olhar Tenerife, que em dia de primavera já tem gente na praia. É já a seguir. E aí está. Ora, cá estamos então de regresso. Eu tinha prometido que íamos até Tenerife e aí está. Se nós temos o dia cinzento por estes lados, reparem, gente na praia, em tronco nu, em Tenerife, com bom tempo, sul de Espanha, primeiro dia de primavera a chegar da melhor maneira possível. A primavera que chega dentro de sensivelmente uma hora, às 10 horas e 29 minutos. Agora vamos então olhar os principais acontecimentos que marcaram este dia ao longo dos anos, tendo em conta que não quer demais lembrar farmácias de serviço para hoje, Palma de Vazinha, farmácia da praia, Vila do Conde, a farmácia Santos, mas então lembrar que neste dia, 20 de março de 1800, Alessandro Volta inventava um aparelho capaz de produzir eletricidade, a pilha de Volta. Já em 1916, Albert Einstein apresentava a sua teoria da relatividade. Em 1995, um ataque terrorista ao metro de Tóquio com gás Sarin, fazia também diversas vítimas. em 2003 começava a segunda invasão do Iraque que viria a depor Saddam Hussein. Em 2016, há uma hora atrás apenas, Barack Obama iniciava uma visita histórica a Cuba, a primeira em quase 100 anos de um presidente norte-americano. Agora sim, vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. e naturalmente que num dia para desejar muitas felicidades, nada melhor do que dizer que para além de ser dia de primavera, hoje é o dia internacional da felicidade. Não sei se sabia, mas fica então a saber. Para dar os parabéns para já a gente famosa, o ator brasileiro Paulo José, bem o conhecemos das telenovelas, faz hoje 80 anos. Também o ator norte-americano William Hurd está de parabéns, 67. Mais um ator conhecido das telenovelas, Edson Salouari, faz 59. E o piloto de automóveis que tem cara de menino, diz-se, o Pedro Lamy, faz hoje então 45 anos. Depois temos os nossos espectadores e amigos ligados ao Facebook da Norte Litoral TV, o meu bom amigo Vítor Gaspar, professor de música em Lisboa, nesta altura uma das vozes da Antena 2, meu colega, meu amigo desde os 5 anos de idade, essa é que é essa, o Vítor Gaspar faz dois anos, também temos o Armindo Rocha a fazer anos, o António Talina, ainda o Abílio Pereira, o António Coleto, Soraya Constantino e também o António Areias. Para todos, votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida, passados assim, se possível, também na companhia da Norte Litoral TV. E nesta altura há 20 minutos das 10 da manhã, estamos a prometer voltar-se amanhã para mais uma edição da Nova Manhã, sempre um prazer estar consigo na sua companhia, grande abraço, tudo bom para si e então, de nossa parte, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.